Tem que combater muito forte, e aí é com campanha, não tem muitas outras alternativas, o machismo aqui na nossa cidade. Ele é muito forte. Ele está presente nessas eleições. Só não vê quem não quer. De maneira muito contundente. Então, isso já é muito desejo. Outra coisa que eu acho que é um bom sinalizador é a gente poder contar na administração pública com o máximo de mulheres possíveis. Obviamente, desde que comprovada a sua capacidade. Como a gente sabe que as mulheres têm, e mais que os homens, e muitas vezes, principalmente na administração pública, que é o trato com o público, e as mulheres têm muito mais que no trato com as pessoas, com os usuários da prefeitura, está aqui o nosso desejo, o nosso compromisso. Quanto a casa-abrigo, eu não sei se eu sou muito simplista. Me corrija aqui, Yolanda, se eu estiver errado. Mas, como eu falei antes, o número de ocorrências de violência contra a mulher está aumentando. E bastante na nossa cidade. O que eu acho que dá para fazer em relação a essa necessidade que já faz anos que é falar? Que tal a gente alugar uma casa com um mês de governo, no primeiro mês, e já disponibilizar a casa? A prefeitura tinha ali onde era o Centro Médio, construiu a UPA e ficou ali. A prefeitura adquiriu o São Francisco. A prefeitura tem vários aluguéis, que ela gasta muito dinheiro para vários aluguéis e serviços que não são nem perto de uma necessidade como essa. Mil reais para uma aluga, uma boa casa, de repente até é mobiliada. E está resolvido o problema, gente. Ah, um dia se nós construirmos, ótimo. Mas, pagar um aluguel desse para resolver esse problema, é tranquilo. Eu acho que a gente resolve esse problema assim, ó. Fácil. E vamos fazer, com certeza.